No verso que a ilha encerra Bebo as rimas deste canto No mar alto desta terra Nada a razão do meu pranto Mas no terreiro da vida O jantar serve de ceia E mesmo a dor mais senti-la Dá lugar à sapatária Oh meu bem Oh chamadita Que eu alento e vai e vem Vou embarcar nesta dança Sapatária Oh meu bem Oh, chamadita Ah, chamadita Ah, chamadita Ah, chamadita Seia não ver, para calmar minha alma inquieta, estou para o que der e vier, nas voltas da chamarrita. Chamarrita, sapateira, eu quero lhe contradizer, o aperto desta bruma, que às vezes me quer vencer. Oh meu bem, oh chamarrita, eu alento e vai e vem, vou embarcar nesta dança, sapateira. Oh meu bem, oh chamarrita, eu alento e vai e vem, vou embarcar nesta dança, sapateira. Oh meu bem, oh chamarrita.